Profissionais das áreas de saúde, assistência social, informática e professores das mais diversas matérias foram nomeados no serviço público do município de Parnaíba Foram convocados os aprovados em concursos ocorridos entre os anos de 2010 e 2013 E para quem chega, o novo emprego representa estabilidade, além do fim de uma longa espera Era ansiedade, eu tenho amigos que já trabalham aqui na prefeitura, estão veterinários também e há muito tempo eu estava esperando nesse momento Concurso que vai me dar uma estabilidade mais na vida Porque concurso hoje em dia é muito difícil A expectativa é de que o grupo de concursados comecem a exercer suas funções imediatamente Os novos servidores, agora empoçados, ocuparão cargos nas mais diversas pastas do município Os novos servidores públicos do município receberam as portarias com a publicação de seus nomes no diário oficial das mãos de secretários Nós estamos hoje, no dia 28 de outubro, dia do servidor público Eu próprio sou servidor público e eu acho que a maior homenagem que pode se prestar É acreditar no serviço público E acreditar no serviço público é valorizar a capacidade das pessoas Viabilizando que elas possam ingressar pela porta estreita do concurso público No serviço que é de todos os parnaibanos E aí